Tô bem, no segundo dia os meninos têm a redação. E aí, como é que é essa questão do tempo? Olha, meus queridos, no segundo dia você tem uma hora a mais para poder confeccionar a sua redação. Você tem que saber administrar bem o seu tempo, tá certo? O que esses meninos têm que fazer, Marcelo? A nossa dica é que você faça a sua redação no começo. Você tem, no início da prova, como controlar essa sua uma hora, tá ok? Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para estudar bem no Enem.